Acabou de finalizar o Journal Club do dia, toda quarta da semana, toda quarta-feira a gente tem essa discussão de casos junto à Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e sempre é convidado, se possível, o autor de um trabalho científico internacional. Foi um trabalho muito bom falando de níveis de progesterona. O que esse trabalho nos diz que a mesma paciente, no dia que ela vai aplicar aquele último amadurecimento, aquela injeção de amadurecimento, em diferentes horários do dia, seja 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde ou 8 da noite, ela pode ter níveis de progesterona diferente. Isso foi comprovado, mais de 70% das mulheres, um alto nível de progesterona, que tinha alto nível de progesterona, foi diminuindo durante o dia. E o que significa isso para você que está fazendo uma fertilização in vitro? O aumento da progesterona no momento do trigger, ou seja, no último dia de estimulação, quando você aplica aquele ovidre, o gonapeptil, o choryomon, por exemplo, o ovitrele fora do país, isso nos diz que talvez a janela de implantação e aquele momento ideal onde iria chegar teu embrião, se a gente está transferindo esse embrião a fresco, a fresco quer dizer que a gente vem estimulando, fertiliza o óvulo com espermatozoide, esperamos 3, 5, 6 dias e transferimos teu embrião, idealmente um blastocisto, talvez esse aumento da progesterona estaria nos dizendo que o dia não seria o correto, ou seja, o endometrio e a receptividade estaria alterada e assim nos poderíamos talvez não transferir por uma possível dificuldade nessa implantação. Mas hoje os níveis que estamos medindo como supostamente elevados, estamos considerando um padrão de 1,5 devido a trabalhos mais antigos, um padrão de 1,5 como supostamente alterando nossa janela de implantação, hoje parece ser que essa paciente, dependendo do horário de coleta, dependendo do tipo de kit para o teste, ou seja, mudei de laboratório, posso estar tendo níveis diferentes, fora que no mesmo dia, repetindo, podemos ter níveis talvez normais no final do dia e não temos uma ideia real se que estamos tomando a decisão correta. Então, hoje, a medida de progesterona sim nos ajuda a ter uma ideia do que está acontecendo, mas sinceramente não podemos dizer cientificamente de que isto tem um significado real. Então, caso a caso, seu médico precisa definir qual será para tomarmos a melhor decisão e para termos os melhores resultados. Individualização é o ideal para todos os casos. Então, aquele protocolo de o que é melhor, doutor, que muitas de vocês me perguntam, doutor, o que é melhor? O ponto importante seria, o que é melhor para meu caso e realmente hoje? Quem que vai ser o melhor para tomar essa decisão vai ser teu médico que está acompanhando, sabe, nível de folículos, risco, chance de gravidez, idade, qualidade dos embriões, um monte de coisas que ele vai saber de você. Claro, tem que ser um médico que tenha conhecimento, que tenha experiência, que esteja acompanhando cientificamente essa evolução do conhecimento constante que a gente está tendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.